Após uma semana do incêndio que destruiu o shopping, a Tacadista, a Avenida Fashion, a diretoria anunciou um plano de retomada para os lojistas e a data do desfile virtual lá vai acontecer. Laudo da Defesa Civil, da investigação, está sendo feito para saber como teria começado ali o incêndio no local. Mas dá dó de ver. Eu passei ali em frente no final de semana, no domingo, pela manhã. Rapaz, a gente passa e fica prestando atenção no prédio, né? E aqueles entulhos ali na frente e a parte onde ficavam as lojas ali, tudo queimado, destruído. É de doer o coração. Veja a reportagem com a Adriana Cardoso. O laudo da Defesa Civil concluiu que 50% da estrutura do shopping ficou comprometida. E apenas essa área foi interditada. Mesmo assim, o local todo ficará fechado para não atrapalhar a investigação da polícia sobre as causas do incêndio. Pelo que eles nos adiantaram, seria em torno de 10 dias. Antes disso, ninguém pode acessar o prédio, nem mesmo nós do shopping. Essa chuva que está tendo pode atrasar um pouco, mas a previsão é essa de 10 dias. A estimativa é que a reforma do shopping demore de 45 a 60 dias. Até que o local fique totalmente pronto, os lojistas serão realocados para o anexo de outro shopping da cidade. A área tem 12 mil metros quadrados e capacidade para receber 148 marcas. O espaço será inaugurado no dia 31 de agosto e os lojistas que ficarem lá não precisarão pagar aluguel nesse período. Nós contratamos uma das maiores empresas de eventos do Brasil para que monte ali a estrutura, os boxes. São boxes, a sua grande maioria, de 28 metros quadrados, que serão entregues já com prateleiras, com araras, com iluminação, para que o lojista se instale e possa retomar suas atividades já a partir do dia 31 de agosto, que é quando tem o nosso lançamento, primavera-verão. O lojista não terá nenhum custo de aluguel. Isso será suportado pela Avenida Fashion Administradora. Condomínio e marketing não vai sofrer nenhuma alteração por estar nesse novo espaço. Somente as despesas fixas que um condomínio tem, como por exemplo os funcionários do condomínio. Enfim, aquilo que o lojista sempre pagou de condomínio, que ele vai continuar pagando, pois nós vamos transferir toda a nossa equipe para lá. Segundo o superintendente do Shopping Cidade, será uma parceria benéfica para os dois lados. Sem dúvidas, é extremamente benéfica para ambos. Ambos clientes poderão usufruir do shopping, da parte de infraestrutura, até mesmo de suas compras de outros produtos que estiverem desejo e da parte de alimentação. A loja que a Regiane trabalha não foi atingida pelo fogo, mas os donos decidiram não esperar até o final do mês. Se mudaram para outro shopping de atacado e reinauguraram essa semana com o estoque da filial de São Paulo. É um recomeço, então assim, é tudo muito novo para nós também, mas assim, a gente vai da conta, vamos conseguir atender todos os nossos clientes com bastante carinho, com aquele sentimento de casa nova, tudo novo, passar tudo isso para os clientes também. Está aí, todos os clientes também estão nesse apoio. Esse local onde vai ser montada uma estrutura aqui em Maringá, para acolher os lojistas, eles não vão precisar pagar ali o aluguel da sala, já vai ser feita ali as divisórias com as prateleiras também. E pelo que eu estou vendo ali, falou o Shopping Cidade, eu acho que é ali onde era o Big, não era? Eu acho que não é porque fechou o Big, então aquele espação grande que tinha ali onde era o Big, eu acho que é ali que vai ser então esse local que foi feita a parceria com o Shopping A Vida e da Fashion, claro, com o pessoal do Shopping Cidade e a estrutura vai ser montada ali. Obrigado. Obrigado. Obrigado.